Em 2019, quão importante é falarmos de audiências de massa, porque quantas redes sociais é que estão construídas para falar para uma massa? E a verdade é que nenhuma te dá esta massa, ou seja, falava-se muito no início de 2010, 2011, 2012, quando se começou a fazer marketing a sério, por exemplo, ao Facebook, que era a grande plataforma, de que o grande objetivo era teres muitos fãs, tínhamos que ter uma página cheia de fãs, e havia malta que se degladeava para ser a primeira a ter uma conta com um milhão de fãs, coisas assim do género. Porque é aquele dado vistoso, enfim, é quase como uma pessoa ser galardoada pelo Presidente da República. Não, não, mas repare, eu tenho um milhão de fãs. É chamadas Vanity Metrics. É Vanity Metrics por uma razão muito simples. Um milhão de fãs, vamos, uma página com um milhão de fãs, põe um post. Isto é acreditar que o Facebook, quando aquele post sai, vai dizer àqueles um milhão de perfis, se forem todos verdadeiros, olhem, está aqui, apareceu aqui. O Facebook não faz isso, o Facebook vê. Ok, um milhão, então vá. Desce um milhão, ele meteu dinheiro? Não meteu dinheiro. Ok, meteu estas horas? Tem este teste? Bem, 100 vão ver agora. Depois a gente logo vê se mais alguém vai ver. E, portanto, a partir daqui, tu começas a pensar na mecânica toda. Vale mesmo a pena ter esta gente toda aqui? Isto é uma comunidade? Por isso é que eu defendo que a comunidade não é ter um milhão de fãs, não é poder dizer às pessoas não, não, mas repare que eu tive aqui não sei quantos likes. O João Santos diz uma coisa super interessante sobre os likes, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é se as pessoas se lembram dos últimos 5 likes que deram. Eu não me lembro dos últimos 5 likes que deram. Ninguém se lembra. Porque o like, se formos ver em termos de métrica, é uma métrica zombie. Porque o like acontece quando, por exemplo, a pessoa está a ver a televisão linear e está a ouvir o barulho de fundo dos anúncios ou é alguma coisa que não lhe interessa e está no telemóvel e é like, 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 e aquilo avança e já passou, já desapareceu.